Hoje TAPES recebe a grande presença, na minha concepção era quem deveria ter ganho o título, mas claro que todo o Rio Grande do Sul ficou faceiro com o Luiz Arthur de Guaíba, que encantou não somente o Estado, mas também com o Brasil, com uma música refinada, um estilo que mistura o pop, e hoje TAPES para participar dessa programação aqui no CIEP. Qual a importância, e eu queria te perguntar, como é que está também, Arthur, a questão da recepção dos gaúchos depois de um programa tão bombástico que é o The Voice Kids, eu também estive lá trabalhando na Globo, sei da repercussão que é, e qual a importância que está na tua carreira isso para fechar agendas, para fechar shows também? Bom, foi uma abertura de portas, assim, né, para mim, por todo o Brasil, assim, consegui fechar bastante show aqui, alguns em São Paulo, alguns no Rio, fiquei muito feliz, né, com tudo isso, mas achei que o programa foi bastante... Programa não, o programa não fez nada, mas o povo daqui do Rio Grande do Sul rotulou, assim, algumas coisas que eu acho... Meio bairrista, assim, né? Meio bairrista, isso é legal, mas eu acho que no momento em que a gente começa a criticar o outro, só porque ele não é do nosso jeito, é... eu acho que não é muito legal. Eu sou o companheiro Pra me ajudar a botar as vacas No meu petício Sogueiro Não me ajudar a botar as vacas Não me ajudar a botar as vacas Amém. 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 Amém.